Quero me deixar Não sei porquê Deixa eu pensar Pra aceitar O que fazer Pra você Ficar Sem seu amor A vida passa em vão Se você for O que é de vidro Quebra Em meu coração Seu olhar é lindo Você sorrindo demais Por favor não faz Te dizer adeus Vai me botar a perder Venha calma Não se vá Meu povo está Tenha fé Te prometo Vira ser Do jeito que você quer Um amor De mulher Venha calma Amém Amém Do jeito que você quer O que é de vidro